Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu andei recebendo nos últimos dias então tem vários produtinhos que eu tenho certeza que vocês vão amar tem maquiagem, tem produto de cabelo, tem roupa então se você quer saber o que eu andei recebendo aí nesses últimos dias continue assistindo esse vídeo e vem comigo! Gente, então eu recebi algumas roupas da Banggood eu sempre mostro pra vocês alguns produtinhos que eu recebo da Banggood é uma lojinha da China então a primeira coisa que eu recebi da Banggood gente, quando eu vi essa camisa no site eu simplesmente fiquei apaixonada ela é inteirinha de gripeur ela tem esse... ela é esse azulzinho assim um pouco mais claro e tem essas florzinhas, ó, na manga é um tecido de muita qualidade e quando eu vi essa blusinha no site eu fiquei assim, apaixonada eu adorei a qualidade dela é incrível, gente deixa eu mostrar de perto, ó o gripeur eu não sei se isso aqui é um gripeur eu acho que não, né? é uma renda mesmo, não sei não é renda também, né? eu sou péssima mas o tecido, ó, o material, ele é ótimo outra peça que eu também recebi que eu fiquei apaixonada eu acho que de todas as peças essa é a que eu mais gostei é esse vestidinho, jeans gente, esse vestido é muito... sabe aquele tecido gostosinho, assim, fresquinho e além de que ele fica muito lindo no corpo eu tirei várias fotos eu mostrei pra vocês agora o vídeo, as fotos e esse é um produtinho que apesar de ser da China não tem cara de roupa da China tem cara de roupa cara e por fim, a última peça que eu pedi foi esse... na verdade, gente eu não sei se isso aqui é um bode ou se é um maiô eu acredito que seja um bode pelo jeito que ele é aqui embaixo ele não tem os fechinhos então eu acredito que ele seja um bode eu vou usar como bode deixa eu mostrar pra vocês de perto, ó, o material é um material bem bom também ele é todo furadinho ele é todo vazado gente, eu vou fazer um look com ele logo, logo também não fiz ainda porque tá frio aqui onde eu moro e ele tem, ó, esses botões muito bonitinhos deixa eu focar pra mostrar pra vocês ele é inteirinho vazado ele é muito lindo esse bode, eu ainda não experimentei e ele tem bojinho, ó então essas peças eu recebi da Banggood um beijo Banggood muito obrigada pela confiança e os links de todas as peças eu vou deixar aqui embaixo no box de informações gente, eu recebi também esse mês uma caixinha da Ricoste ai gente, eu fiquei louca quando eu recebi essa caixinha eles me enviaram três batons líquidos mate eu amo batom líquido e eu já gravei vídeo com eles até vários vídeos eu falei pra vocês que eu tava usando eles eles me enviaram essas três cores essa primeira aqui, ó é o Charme ele é um marronzinho, assim ele é um nude mais puxado pro marrom essa cor aqui que é esse rosa mais puxado pro vermelho é o Lauren ele fica muito, muito lindo nos lábios e a terceira cor que eles me enviaram é o nude rosado das três cores a cor que eu mais gostei foi essa aqui o nude rosado eu vou passar na mão pra mostrar pra vocês eu acabei de passar então quando as cores secam elas ficam mais pigmentadas como eu acabei de passar elas estão molhadas ainda mas a durabilidade desses batons é incrível esse aqui então é o Charme esse é o Lauren e esse é o nude rosado o Charme ele é um pouco mais fechado não sei se vocês conseguem ver a diferença e o nude rosado ele é um pouquinho assim mais claro a durabilidade e a pigmentação desses batons é simplesmente incrível e a Ricoste também me mandou uma sombra marrom gente, essa aqui é a sombra Uno cor marrom eles também me enviaram três batons em bastão deixa eu mostrar pra vocês eles são mate também então deixa eu tentar assim mostrar mais ou menos as cores eles me enviaram um rosa chá que ele é um rosa assim puxado pro marrom eles me enviaram o rosa intenso e eles me enviaram a cor boca que é um nude mais apagadinho se vocês quiserem que eu faça a resenha dos batons tanto desses em bastão quanto os líquidos mate deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer e eles também me enviaram um delineador líquido para os olhos que é o que eu tô usando hoje inclusive porque eu simplesmente tô apaixonada por esse delineador ele é muito pigmentado e o aplicador dele é maravilhoso então deixa eu focar aqui ó pra mostrar pra vocês olha aqui gente ele é muito pretinho esse delineador ele é bom pra quem não tem muita prática com delineado porque o aplicador dele é bem fininho e é bem durinho então você consegue ir delineando e desenhando o delineado no seu olho sem muita dificuldade então Ricoste um grande beijo e muito obrigada pelos produtinhos e pela confiança outra caixinha que eu também recebi todo mês eles me enviam alguma coisinha que é uma caixinha da Trans gente eu amo eu amo Trans eu amo essa marca eles são daqui pertinho da onde eu moro e eles me enviaram produtos simplesmente incríveis eles me enviaram uma pomada em pó a proposta dessa pomada aqui é muito muito legal ele é um pozinho deixa eu mostrar pra vocês quem não tem volume no cabelo simplesmente nossa tá voando tudo aqui pra quem não tem volume no cabelo isso aqui simplesmente é maravilhoso porque você vai pegando o seu cabelo ai quase caiu porque você vai pegando o seu cabelo assim ó vai aplicando vai fazendo uma massagem você vai conseguindo dar volume assim no seu tupete no seu penteado então eu adorei se vocês quiserem que eu mostre como eu utilizo eu sempre uso pra tirar foto eles me enviaram também um Gloss Shine que é um silicone reparador de ponta anti frizz olha essa embalagem eu simplesmente fiquei assim de boca aberta porque é muito legal esse produto gente é um reparador de pontas e ele promete diminuir o frizz também do seu cabelo eles também me enviaram isso aqui que chama uso diário tem sido meu mais novo queridinho ai dos produtos favoritos esse produto aqui gente ele é um produto pra ser aplicado após o shampoo e antes do condicionador ele vai dar uma carga de queratina pro seu cabelo é aqui promete nutrição flexibilidade elasticidade antifriz brilho e proteção então você aplica antes do shampoo não depois do shampoo e antes do condicionador e ele vai dar essa carga assim de proteína vitamina pro seu cabelo ele vai nutrir ele vai ajudar a diminuir o frizz é incrível quando eu passo no meu cabelo eu já percebo assim o meu cabelo bem derretido e por fim eles enviaram esse shampoo e esse condicionador que é ultra hidratação plus aqui fala que é pra cabelo extremamente ressecado e danificado a embalagem da Truss sempre é né de muito bom gosto deixa eu focar pra mostrar pra vocês sempre é de muito bom gosto e eu adoro os shampoos e os condicionadores Truss muito obrigada pelo carinho pela confiança e por ter enviado os produtinhos quero agradecer vocês vocês estão comigo desde quando o canal era pequenininho então Truss muito obrigada pelo carinho gente por fim a caixinha que eu recebi e que eu amei tanto é que eu já fiz resenha pra vocês essa caixinha aqui ó da marca chama Sagi a Sagi é uma marca profissional que começou a desenvolver produtos capilares pro pras pessoas de casa como que é que eu posso dizer é isso aí eles começaram a fazer a versão pequenininha pra que a gente pudesse em casa usar em casa e eles me enviaram gente produtinhos assim simplesmente maravilhosos que eu tô simplesmente encantada se você ainda não viu essa resenha eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima pra você assistir então ó eles me enviaram um leave-in um shampoo um condicionador da máscara da máscara não da linha ultra hidratante então quem tem um cabelo oleoso não pode usar essa linha porque realmente ela é muito 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 hidratante e o meu mais novo queridinho também tô apaixonada tenho usado muito inclusive eu usei ele o último mês eu só usei essa máscara na minha fase de hidratação do cronograma capilar que é essa 3 segundos também da Sagi é uma máscara que tem uma proposta de hidratação profunda no banho então você não precisa esperar a máscara agir ela vai agir no banho mesmo então é ótimo pra quem não tem tempo de hidratar o cabelo é isso aí gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais um vídeo de recebidos vou deixar o link aqui embaixo de todos os produtos se vocês gostam desse tipo de vídeo não se esqueça de clicar em gostei pois isso me ajuda muito 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 na divulgação do canal me sigam lá no meu instagram como eu já disse que é ficando gata um grande beijo fiquem com Deus e tchau